E vamos falar de Copa do Mundo, segunda-feira tem jogo do Brasil contra o México nas oitavas de final e muita gente vai aproveitar aí o fim de semana para pensar no cardápio, para assistir com a seleção em campo, né? Bom, mas você já sabia, você sabia que o tradicional churrasco que é adorado pela maioria das pessoas está mais caro este ano comparado ao último Mundial? Pois é. Mas olha, mesmo com essa alta dos preços, ele ainda é o prato favorito dos torcedores brasileiros. Dia de Brasil em campo também é dia de acender a churrasqueira na casa da Andréa. Tem sido assim em todos os jogos. É uma tradição, nós gostamos muito de assar carne, qualquer coisa, qualquer dia é fazer churrasco. E para torcer para o Brasil, né? Vamos de churrasco. A tradição é mantida em todas as Copas, mas desde o Mundial passado, muita coisa mudou no Brasil. Inclusive o preço dos itens nos açougues e supermercados. Um levantamento da Fê Comércio com base no índice de preços ao consumidor amplo mostrou que o churrasco está quase 25% mais caro neste ano comparado ao último Mundial, em 2014. O estudo avaliou os preços de 15 itens que compõem um churrasco. A carne, por exemplo, subiu 25%. O sal, 35,7%. Os maiores destaques são para a cebola, que teve alta de quase 90%, e para o vinagre, com aumento de cerca de 50%. As bebidas que acompanham o prato tradicional também não ficaram de fora do reajuste. Os refrigerantes ficaram 32% mais caros em relação à última Copa, e a cerveja, 26%. Alguns produtos sobem acima da inflação, outros abaixo da inflação. Só que o custo de produção, ele não reduz, né? O custo de produção, a tendência é que ele, cada ano que passe, ele aumente, né? Porque nós temos os salários cada ano um pouquinho maiores, nós temos tributação cada vez maiores. Então isso daí não deixa com que o preço dos produtos, eles fiquem muito tempo abaixo da inflação. Mas nem os preços estragaram a Copa na casa do Sálvio. Para não deixar o bom churrasco de lado, o bancário optou por uma solução bem brasileira, a vaquinha. A família é grande, né? Então são vários primos, tios, irmãos, que a gente acaba pegando até vizinhos agregados que chegam. Então cada um traz uma coisinha, um traz uma carne, outro traz uma cervejinha, e a gente sabe que faz uma grande festa.